Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Patriota, o blog do Marcelo Patriota, a Gazeta FM, o jornalista Carlos Júnior estiveram presentes na vinda do governador João Azevedo e sua comitiva ao Cariri Paraibano. Ele esteve na última sexta-feira, fez uma plenária no final da tarde em Monteiro, mas de manhã esteve em Amparo, Prata e Ouro Velho. 16 prefeitos estavam no almoço, 5 deputados, secretários de governo, além do governador João Azevedo, foram recebidos pelo líder político Dr. Júnior Gilvanei, pelo prefeito Augusto Valadares, a ex-prefeita Natália Lira e os 9 vereadores de Ouro Velho. Uma recepção que deixou muito bem impressionado o gestor paraibano, disse o governador em entrevista ao bloco. A cidade de Ouro Velho, no Cariri Paraibano, fez festa receptiva nesta sexta-feira. Um grande público marcou presença. João Azevedo acompanhou a obra da escola municipal, que está em fase de acabamento, fruto da parceria entre prefeitura e governo da Paraíba. O prefeito Dr. Augusto agradeceu a parceria com o governo paraibano e reafirmou o compromisso e o apoio do projeto de reeleição do governador João Azevedo. Disse, só tenho palavras para agradecer a parceria. São cerca de 3,5 milhões em benefícios à população de Ouro Velho. E venho de público reafirmar o compromisso em renovar o mandato do governador, que tanto trabalha por Ouro Velho e pela Paraíba. Olá, vamos ouvir a entrevista do governador João Azevedo e do gestor municipal Augusto Valadares. O blog do Marcelo Patriota está em Ouro Velho com o prefeito Augusto Valadares. Augusto, recebeu o governador João Azevedo, a comitiva, mas trouxe boas novas, né? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, o leitor do blog do Marcelo. Boa tarde a Carlos Júnior, a todos da Gazeta FM, a todos que nos escutam. É uma satisfação muito grande a gente receber hoje o governador. Pela primeira vez na história, Ouro Velho recebeu um governador no estado. Não apenas é o fato de a gente estar recebendo um governador, mas sim as ações que o governo tem aqui na nossa cidade. São quase 4 milhões em ações, que são a construção de uma escola que está quase pronta, equipamentos para essa escola, construção de uma creche, asfalto das principais ruas da cidade, passagens molhadas, aquisições de ônibus que estão sendo destinados para a cidade. Ou seja, muitas ações do governo no estado na nossa cidade. É, prefeito, além da presença do governador, o senhor recebe também o deputado Elson Santiago e o Santiago Filho também, que participam dessas emendas que beneficiam a cidade de Ouro Velho. Agora, em breve, o senhor está preparando o São João, porque agora tudo é festa, né? Está nessa festa. Qual a satisfação de trazer para o público uma imensa festa que vai encantar a todos de Ouro Velho e região do Cariri e Paraibano? Isso, Carlos. Primeiro, também agradecer aos dois deputados, o deputado Wilson Filho e o Wilson Santiago, o Wilson Paio, como a gente chama, o nosso também deputado Efraim, que é uma parceria aqui entre o município, os Wilson, o governador Efraim, quase 32 milhões já de investimentos na nossa cidade. E também a gente não poderia deixar de pensar também nas festas, na alegria, para girar a economia da nossa cidade. Serão quase três meses de festividade, mais um em julho, é o Circuito Junínio de Ouro Velho, acredito que um dos maiores da história da nossa cidade. Do Cariri e Paraibano. Do Cariri e Paraibano. Já passou por aqui o nosso querido conterrâneo Delmiro Barros, Marcial Mello, vem aí mais na frente, no mês de julho, Chão de Avião, Priscila Senna e diversas outras bandas. E a gente fecha em julho com Arraiá, com Arraiá do doutor, e vai ser Valquíria Santos, Eliane, e a grande nova sensação do Brasil, que é Mário Fernandes. Ou seja, são três meses de festa, é obra, é serviço, e também muita festa em Ouro Velho. O governador falou que vai ser João K e Lula lá. Como é que vai ser aqui em Ouro Velho? A gente é assim mesmo. É João lá, Lula K e Ouro Velho, todo abraçado com os deputados Wilson também. Muito obrigado, prefeito. O governador João Azevedo, Rádio Gazeta, São José do Egito, com o estado de Pernambuco, hoje acompanhando a sua visita ao Cariri Paraibano. Essa visita, sua visita à cidade de Amparo, Ouro Velho, Prata, e termina por seminário na cidade de Monteiro. Quais são as boas novas para o Cariri? É, o primeiro importante ressaltar que nós estamos voltando agora às reuniões presenciais do que nós chamamos aqui do orçamento democrático. É uma grande festa da democracia participativa, onde as pessoas, com a presença do governador e de todo o governo, podem colocar e apresentar diretamente as suas demandas no microfone aberto, sem censura, e apresentar as suas demandas, suas aspirações, seus desejos, suas esperanças acima de tudo. Essa é uma forma que nós adotamos na Paraíba para preparar o orçamento para o próximo ano. Nós sabemos claramente que durante o orçamento das plenárias aparecem muitas demandas que são resolvidas, inclusive, do próprio ano. E nós estamos aqui numa região em que o governo tem um olhar extremamente atento. Nós estamos com investimentos importantes aqui na construção de várias estradas, na implantação do grande programa, porque todos os municípios aqui são beneficiados, num grande programa de construção de 213 creches por todo o estado da Paraíba. Nós estamos fazendo asfalto para versias urbanas em 177 municípios, dos quais aqui na região do Cariri todos foram contemplados. Ou seja, são investimentos importantes, sem descuidar, evidentemente, daquilo que a pandemia nos obrigou, que é exatamente cuidar da população. O governo do estado tem um programa de segurança alimentar, e aqui os municípios todos são contemplados, com um programa chamado Está Na Mesa, que leva a refeição a R$ 1,00 para 147 municípios. Isso faz com que o estado da Paraíba forneça, distribua mensalmente 1 milhão e 312 mil refeições. Então, é dessa forma que nós estamos governando a Paraíba. Nós estamos procurando, logicamente, fazer com que o paraibano entenda que tem um governo, que tem um governo que cuida das pessoas, que se preocupa. Nesse momento, nós estamos saindo agora de uma pandemia. E eu espero que, realmente, hoje, na plenária, vocês serão testemunhas de uma grande festa da democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter praticamente 5 mil pessoas dentro de um ginásio, num entusiasmo muito grande. E apresentando, apresentando para o governo, o que é que elas esperam do governo. Governador, o senhor tem um aliado, Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor vê, hoje, o governo Bolsonaro e a sua aliança com o presidente Lula? Eu já declarei meu voto antes até do presidente confirmar que seria candidato. O meu voto é por uma questão de crença, de como fazer política. Eu tenho plena convicção de que esse país perdeu a esperança. Por tudo o que aconteceu, temos um governo negacionista que fez com que a população praticamente ficasse à mercê das ações dos estados e municípios durante a pandemia. Porque o governo federal, numa lógica de não acreditar no que a ciência dizia, isso tornou muito mais difícil o trabalho de governadores por todo o Brasil. Mas o Nordeste tem uma característica muito grande. O Nordeste se reuniu em torno de uma coisa chamada consórcio do Nordeste, onde hoje o presidente do consórcio é o meu querido amigo Paulo Câmara, governador de Pernambuco, e que, através desse trabalho, nós conseguimos, com o comitê científico, com as devidas orientações da ciência, nós conseguimos realmente passar por esse processo. A Paraíba foi um estado que recebeu nota 10 do IPEA pelo enfrentamento da pandemia. Aqui não faltou leito de UTI, aqui não faltou leito de enfermaria, aqui os hospitais, graças a Deus, não tiveram filas de ambulâncias nas suas portas, porque nós nos antecipamos sempre, porque acreditávamos nas orientações da ciência. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós não podemos continuar com um governo que não tem, eu diria que empatia, que não traz e nem transmite humanidade, o cuidado com a população. O país voltou ao mapa da fome, eu acabei de falar aqui sobre o programa de assistência social que nós temos na Paraíba. O número de desempregados é absurdo e tudo isso está recaindo sobre os estados. Recentemente, as diversas políticas de modificação do próprio sistema tributário brasileiro vai trazer prejuízos enormes. Nós soubemos, por uma publicação, inclusive, do presidente da Câmara Federal, que quarta-feira será votado uma lei e que torna diversos segmentos essenciais e que estabelece como teto 17% para a cobrança de CMS. Isso vai levar a prejuízo só para Paraíba de mais de 400 milhões esse ano. Isso são recursos que seriam destinados à saúde, à educação, à infraestrutura do município. Então, os governadores têm que se desdobrar para manter o equilíbrio fiscal diante de tantos ataques a direitos que são direitos que poderiam ter sido resolvidos dentro de uma reforma tributária justa que estava pronta e que foi arquivada a pedido do ministro da Economia pelo Congresso e que não se votou e poderiam estar hoje os Estados com condições de ter, no mínimo, uma compensação com relação às suas perdas. E vamos enfrentar dias difíceis ainda pela frente. Aqui na cidade de Ouro Velho o senhor está investindo no governo do Estado mais de 4 milhões. O senhor visitou hoje uma escola que tem algumas outras obras que estão em andamento. Mas o Estado da Paraíba todo, todo sim só, nesse desenvolvimento, com essa crise que aí está, como tem sido o trabalho? Muito bem, o Estado da Paraíba tem uma gestão fiscal extremamente ajustada. Nós somos rating A do Tesouro Nacional. É o único Estado do Nordeste que atingiu a nota rating A, o rating A, na história. Nenhum outro Estado atingiu. Nós somos rating A, nós temos uma nota. nós temos inclusive o rating A, A+, dado pela Standard Pool, que é uma empresa internacional que faz esse estabelecimento de rating. Isso permite que o Estado possa contrair empréstimos. Isso permite que o Estado sinalize para o investidor de que aqui é um ambiente seguro. Nós recebemos, no mês passado, novamente, a repetição desse rating A, A+, dado pela Standard Pool, e que nos próximos 18 meses a Paraíba terá absoluta estabilidade econômica e financeira. Então, isso nos dá tranquilidade para a atração de empresas. Nós temos atraído muitas empresas. A Paraíba hoje tem praticamente 10 bilhões de reais de investimentos só na geração de energia eólica e solar. Nós recebemos, já começa a operar, a fabricar agora, no próximo mês, a Balfar, que é a maior empresa, a maior empresa fabricante de painéis solares da América Latina. Serão 3 mil, 3 mil painéis solares por dia sendo fabricados aqui em João Pessoa. E, logicamente, essa possibilidade de você deixar o Estado com essas condições de receber investimento tem feito uma diferença. A Paraíba, durante o ano passado inteiro, gerou saldo de emprego positivo, com carteira assinada, com tudo. É uma alegria muito grande. Nós temos um nível de investimento que é, eu diria, que invejável. Hoje, em termos de investimentos em execução, a Paraíba ultrapassa 2 bilhões de reais em termos de infraestrutura sendo investido em todos os municípios. São 213 creches, são 177 municípios recebendo asfalto, muita obra de segurança e assistência social e muita obra de recursos hídricos. Só duas adutoras que nós estamos fazendo são adutoras com 700 quilômetros de extensão, que vai beneficiar todo o Cariim, todo o Curimataú com investimento de 750 milhões de reais. Essa é a Paraíba que está rodando aí, graças a Deus. Então é João Ká e Lula lá? Ah, não tenho dúvida nenhuma. Toda a vida foi. Toda a vida foi com essa decisão. É João Ká e Lula lá. Muito obrigado, governador. Um abraço. Boa sorte.